Sai daqui Dudu, não deixa eu... Ai! Ai! Dessa vez eu irei te destruir papai Eu te desafio ao 1v1 da PIG Você me destruir, nunca isso acontecerá Pois eu tenho o poder celestial do pão de batata E eu tenho o poder do pão de queijo Eu já tô no jogo, vamos aí Vamos no último aí, galera Isso, peraí Você está preparado? Claro que eu estou Quem for a Pig vai ganhar, nós estamos ligados, né? Quem for a Pig vai ganhar Gente, vamos fazer assim Quem estiver torcendo pro Dudu... Olha o Dudu é a Pig, meu amigo Quem estiver torcendo pro Dudu ganhar Deixa o like no vídeo pra apoiar o nosso vídeo, o nosso canal E ajudar a gente a crescer cada vez mais Deus abençoe quem puder ajudar E quem estiver torcendo pro Biano Deixa o like no vídeo pra apoiar a gente e o nosso canal crescer cada vez mais Tá, eu falei a mesma coisa pros dois, né? Mas deixa aí, galera, quem puder Quem não puder não dá nada, que importa que vocês estão aqui Duduzinho do meu coração Pai, quando der nove e trinta eu vou sair para matar Você não pode me matar porque eu sou o seu paizinho lindo Do meu coração eu apareci e vou te matar Ai, ai, ai Calma Que? Não! Você tá com esse bicho apelão aí? Ah, na moral, mano Não, não, não Vai, vai, vai O Pedro sabe que não dava Olá Peraí que tem uma chave aqui Ah, não consegui pegar Eu quero pegar ela porque vai que eu consigo abrir alguma coisa Não, seu peido Deixa eu pegar Não, não Deixa eu pegar a chave Ah, não quero mais ela Tchau, vou embora daqui Vai não Não, para Nossa, não peguei a chave ainda Meu amigo Ah tá, nós vamos ficar o dia inteiro aqui agora Meu, eu não consigo clicar nessa chave Que agonia Eu preciso fugir do Dudu Eu estou ficando desesperado Como que a trepe não pegou em você? Ah, não, não, não A única rádio Eu pulei a trepe, né, mano Já acabou Gente, sério É impossível ganhar É impossível Eu vou comprar uma nova skin de Pig Tá bom Muda Coloca alguma coisa menos apelona que isso Por favor Eu comprei o cachorrinho, o segundo melhor Tá, beleza E agora, e agora, e agora Ele é o beteiro Não Aê Aí eu vejo vantagem Tá 1x0 pro Dudu, hein Imagina a gente consegue escapar, Dudu Nossa, se alguém conseguir escapar É mito a pessoa, hein Seria muito louco se a gente conseguisse escapar, hein Uhum O papaizinho tá chegando O Duduzinho O papaizinho tá chegando Eu não gosto disso O Duduzinho O papaizinho tá livre Duduzinho Duduzinho Lindinho Do meu coração Vem aqui Que eu vou te dar um abração Eu não quero teu abraço, pai Teu abraço é chato O meu abraço é lindinho Fofinho Porque é um abacinho Oi, Dudu Não fecha a porta na carinha do papaizinho, amor Vem, 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 vem Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tchau Ai, Dudu Sério que você vai fazer isso comigo? Por que você tá colocando trap, pai? Por nada Só por colocar Onde que eu tô ouvindo Peppa Pig no fundo? Você é Peppa Pig? Fica tocando a musiquinha da Peppa Pig? Sim Cara, eu nunca tinha reparado nisso Não bota o fé que fica tocando Oi, Dudu Sai Cara, eu pulei da cadeira, mano Eu escutei o barulho da cadeira Duduzinho Você tá trancando todas as portas Ó, Dudu Volta aqui, cara Eu preciso desse martelo Sai, pai Oi Ah, não 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 Como assim, mano? Eu fiquei grudado do teu lado Boa, Dudu Vem aqui, Dudu Para de fugir do papai Duduzinho Ai, Dudu Quando eu terminei de tirar os negócios Você aparece atrás de mim Cara, eu acho que é impossível Sério É impossível Não Missão impossível Ó, gente Agora nós vamos colocar uma regra aqui Para facilitar um pouco a vida do player A primeira regra Qual que é, Dudu? A primeira Não pode colocar trap Isso, a pig tá proibida de colocar trap A segunda regra que eu tive a ideia aqui, filho Que, por exemplo A hora que der nove minutos de jogo A pig tem que ficar parada por cinco segundos A hora que bater lá nove minutos A pig tem que parar E só pode andar de novo A hora que der oito e cinquenta e cinco A hora que passar cinco segundos E olha aqui E você é a pig A cada vez que bater um minuto lá Tipo nove, oito, sete, seis Cada vez que bater um minuto redondo A pig tem que ficar cinco segundos parada Beleza? Aham Oba, peguei uma chave Aquela hora nem chave eu não tinha pego Eu tô com medo Ai, 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 ai Oi, Dudu Opa, nove, quatro Nove, três Nove, dois Nove, para Um, dois, três Quatro, cinco Ai Sai daqui, Dudu Não, não, mano Não, não Já Ah, mano, é muito rápido Não dá tempo Dá sim Ah, na verdade E agora, quem será que vai ser? Eu vou comprar a sorte para mim ser a Peppa Mentira, não pode Peraí, você tá com sorte para ser Peppa? A sorte que você comprou é para sempre? Sim, é para sempre Ah, mas tá indo bem Tá sendo uma vez cada um Tá dois a um para você, hein Ô, para facilitar mais ainda Se der cinco minutos O player ganha, beleza? Tá bom Mais fácil, né? Ah, mas daí o player vai ficar escondido A partida inteira Eu não vou? É, eu também não vou Não pode ficar escondido Outra regra Beleza, quem vai ser a Peppa? Vai ser você Eu Se você sobreviver até cinco minutos Você ganha a partida Você ganha tudo da galáxia É porque eu vou conseguir três, né? É, também Também, também por isso Ou eu empato agora Ou você ganha Cara, eu não tinha reparado na musiquinha da Peppa, mano Sério? Acho que eu não fui Peppa muitas vezes E geralmente a gente tá com aquela galera na cal Falando ao mesmo tempo, né? Aham Peppa spawnou Uou Oi, Peppinha Nossa, eu já ia colocar armadilha? Eu também Eu tenho esse costume Tá, beleza Vamos ficar o dia inteiro aqui agora, Dudu? Daí vai bater cinco minutos e eu vou ganhar Eeeh 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 Tá, sai daqui logo Vai, vai embora Vai Tchau Vai embora, vai Vai ser feliz, meu filho Dudu Pig Não Oi, Dudu Não A porta, ela não abriu pra dentro Ela abriu pra fora Muito bom, mano Muito bom Agora vai ser eu Na velocidade da luz, hein? Que isso? Bateu oito segundos e você ficou parado O que? Oito segundos e você ficou parado Bateu? Ai, meu Deus Eu trapacei Eu trapacei E você ainda não tinha ficado parada Eu não vi, Dudu Sério, eu não vi Anula essa Tá dois a um pro Dudu E essa daqui agora Ah, você vai ganhar Porque você vai ser a Peppa É uma vez de cada Olha só Tá, gente A partida passada foi anulada Porque eu esqueci de parar É, mas você também tinha que ter me cobrado pra parar, né? Eu não tinha visto também Eu também não Eu percebi agora Tá, vamos esquecer essa de ficar parado, tá bom? Tá Porque senão a gente vai ficar se perdendo nele toda hora Dudu, posso te falar uma coisa? O quê? Você não se esqueça que eu sou teu papaizinho que te anda muito, tá for? Tá bom Ô, pai Eu consegui fazer outro tipo de mesa Eu coloquei uma armadilha em cima de uma mesinha E ficou tipo uma mesa armadilha Pai Cadê você? Só vir aqui só pra te ver Ô, pai Você não quer me ver Você quer me matar Fui encontrado Eu achei que você ia vir pela outra porta Vem me dar um abraço Não quero te abraçar Não, 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 não Teu abraço dói E ele é muito feião Trolei bonito ali, hein Ah, mano, a velocidade da luz, é isso mesmo? A velocidade da luz Ah, mano, qual é? É muito difícil, gente É impossível ganhar É um pega-pega que você sabe que quem foge vai perder É tipo isso Não dá, mano, meu Deus Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Deus abençoe em quem assistiu o vídeo até o final Valeu, seus cheiros Vocês gostaram da minha cantaria? Não, 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 não Não, não O daí foi tipo um sorteio, né Quem é a Peppa ganha Como você foi o primeiro a ser a Peppa Você ganhou Oh, yeah